Eu estou aqui na antiga ferroviária, que já foi tombado pelo Infano. Na verdade não foi tombado não, né César? Está demolindo o negócio aqui, está caindo. Mas é um marco de Maracajú e serviu para transformar Maracajú na grande potência que ela se tornou ao longo desses 100 anos de existência de vida política aqui da cidade. E volta e meia algumas coisas acontecem que dão uma estremecida na base do município. E é uma delas que nós vamos conversar agora. Eu estou aqui com Kika Souza, que vem crescendo muito com seu perfil no Instagram e olha, estremecendo a base, principalmente a base política do município. Lógico, não faz 100 anos, mas faz alguns meses aí que ela já vem estremecendo com a sua autenticidade no que fala com muita verdade. Kika, me diz uma coisa. Como é que foi surgir essa ideia? Falei assim, vou abrir o Instagram, vou começar a falar aquilo que eu penso ou não? Como é que foi essa ideia? Começou com a falta de iniciativa dos vereadores em atender a população. E aí, nessa gestão, a coisa deu uma piorada. Não são só os vereadores que ignoram as reclamações da população, são os secretários também. Então, não tinha outra alternativa, né? Falei, vou abrir meu Instagram e vou deixar as pessoas falarem o que quiserem, vou averiguar as informações e se for verdade a gente publica. Quais são as principais reclamações aí que a comunidade, as pessoas mandam pra você? Olha, Circulino, é tanta que eu vou ter que abrir aqui meu Instagram pra eu dar uma recapitulada na mente. Aproveitando aí, o pessoal que quer seguir você, qual que é o seu Instagram? O meu Instagram é a Kika Souza, K-I-K-A, a Kika Souza. Olha, as reclamações, a maioria vem da parte de educação. Educação, ô novela essa educação, hein? Olha, tem questões de... tem rato em creche. Teve problemas com merenda escolar. Ah, e outra coisa, tem um órgão aqui da Secretaria de Saúde. Eles burocratizaram o método e a maneira que as pessoas realizam exames. Então, agora você só marca exame por telefone. Se eles vão te atender, você tem que clamar a Deus e pagar pelo menos umas três novenas pra que alguém te atenda. E aí, depois que eles te atendem, eles te avisam que vão te retornar avisando se vai marcar seu exame, que dia que vai ser. E nunca tem uma resposta, sempre tem uma enrolação. E assim, tem mensagens que eu recebo que são pesadas. Por exemplo, eu já recebi mensagem assim da pessoa falar Olha, liberaram o exame do meu familiar, mas tem oito meses que ele morreu. Então, assim, são coisas sérias e graves e que não tem uma resposta da gestão. Então, eu vou fazer o quê? Eu tenho que ouvir os meus. Com essa visão, assim, as pessoas vão acreditando que a política pode ser diferente? E em minha defesa, em minha queridíssima defesa, eu queria informar que eu estou na ativa no meio, no cenário político em Maracajú, há mais de 15 anos. E essas coisas só vêm à tona, não vêm só à tona no período político, não. Porém, agora é o único período que nós temos a chance de mudar alguma coisa. Se o prefeito, meu querido prefeito, mudar ou continuar, se ele continuar, que pelo menos troca o secretariado dele, que é muito incompetente. Mas esse será que é o desejo de todo maracajuense? Que ele agora se tem uma pesquisa, que ele está com 81% de aprovação. Essa pesquisa procede? Até agora, já ouvi quatro pessoas que responderam. Agora, não achei quem mais que respondeu essa pesquisa. Ninguém sabe que dia que saiu, nem que bairro que passou. Então, essa questão aí de 81% de aprovação é meio assim... questionar... Duvidosa. Igual a qualidade do serviço prestado aqui em Maracajú. Ô, gestão duvidosa, hein, prefeito Caldeirão, é brinquedo não, viu? Bom, Kika, muito obrigado por esse bate-papo aqui. Deixo para você, deixar sua consideração e agradecer a você, lógico, por bater esse papo comigo aqui. Imagina, eu que agradeço a visibilidade e a atenção. Queria mandar um beijo para todos os comissionados, contratados, secretariados. Dizer que eu amo vocês. Vocês só precisam trabalhar um pouquinho melhor. É o povo que sofre, não sou eu. Tá aí, ó. Pegou a dica? Ó, fica de olho, hein? Bom, gente, eu vou ficando por aqui com esse bate-papo gostoso e descontraído aqui em Maracajú com a Kika Souza. Fique de olho no perfil dela, viu? É a voz de quem tem mordaça. Bom, eu vou ficando por aqui, mas eu não posso ir embora. Se a gente pedir, ó, dá aquele joinha no vídeo, se inscreve no canal e ative o sininho. Com imagens de César Dias. Reportagem meia do Circolino de Maracajú. É, apareci até que enfim, né? De Maracajú para a Rede TV Planalto de Comunicação. Agora eu posso falar porque essa é minha, essa frase é minha. Onde a gente se vê!